Eu fiquei sobrando a apresentação de hoje pelo Facebook, com a postagem dos próprios meninos da trupe, né, da CNA. A minha expectativa para o Cordel é muito grande, porque eu já assisti os outros dois espetáculos do grupo, que é o Dentro é o Lugar Longe e os Minutos que se Vão com o Tempo. E o único espetáculo que falta eu assistir é o Cordel, então a minha expectativa é muito grande para assisti-los. Eu gosto muito do trabalho do grupo, da forma de abordagem com o público, a poética da dramaturgia, o envolvimento, as escolhas cênicas, tudo para mim é um grande encanto. E do tempo eu digo que é inimigo do amor? E o amor? Eu digo que é inimigo do tempo. E era dezembro de calor e chuva em Carinhanho. E eram três as irmãs, Tereza, Carminha e Madalena. E lá fora o luar bate claro na algodão, branco branco a me lembrar onde está meu coração. Basta as trancas desse mar, bate e bate sem perdão, a lembrança de um luar. Oh, lá onde está meu coração. Bom, eu nunca tinha participado de uma experiência assim, achei sensacional. É difícil traduzir em adjetivos, palavras agora, que eu ainda estou sentindo essa experiência. E para mim foi além do entretenimento, assim, né? Me tocou, me inspirou, me emocionou. Foi uma experiência incrível. É lindo o trabalho deles. Estava naquela expectativa e é sempre acima, né? Eles ultrapassam a linha da poesia, ultrapassam os nossos corações. É como se fosse um atravessamento, né? É muito lindo. É muito lindo. Venham assistir o espetáculo, que vale muito a pena. É um espetáculo lindo. Espetáculo feito de gente para gente. É muito lindo, é muito gostoso, é muito emocionante. Então eu recomendo muito que vocês venham também, venham curtir, venham se emocionar. Estejam abertos a vivenciar o que eles têm a nos proporcionar, porque é lindo demais, vale muito a pena. Obrigado. Obrigado.